O que acontece e horas balão e a sexta semana ne resulta inundação. O diálogo bem invade roto comunidade nenhuma e inclui resulta em uma bala tem que ir lá com vida. Além da inundação, motamos estraga roto, cano, canalização bem-mos e suco Vila Verde no bairro Pite. Também a comunidade russa a sua parte relevante tem que mudar, cano, instala, mota, laran, barai maran, não é tempo udam, label retam estragos. A comunidade russa, cano e anota, é que a comunidade está feito. O que é? E o que a comunidade russa tá com uma bala tem que irá mudar, né? O qual é? O que a comunidade russa vai conseguir a fazer? O que é? 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 de Raimaran... para ir ao lado de todo o país. Tem que ficar um Estado gastado para ter dinheiro, ou para o JO, encontrar uma liderança. Isso é uma coisa que acontece. O Estado diz que ela não vai ser vive, mas ela não realiza, ela não vai ter isso. Agora, ela não vai ter que ficar com isso lá. Onde nós estamos? Nós estamos em Raimaran. Quando vamos ao lado de todos nós, nós estamos em Fila Fala Muta Larang. Mota lá, Mota tu, não é sempre assim, só. Mesmo que o Estado, né, açaio o orçamento, né, tem anuim de dia como que usa. Lá, velho, não era usar, ele tinha oído, né, companhia, mas, companhia, mas, o Estado, mas, selo, lá, se companhia, não é, não é, não é, não é, não é. Além de Mota, né, Bota, Mota, Refere, foi ameaça para a comunidade Syrah em Relafate, também para a barreira Nibesatan, Mota, né, estraga roto. Também, né, comunidade russo, para o Instituto de Gestão Equipamentos, atuou a medida, onde normaliza Mota, Refere, unha, velho, comunidade Nibesatan. A Mota, Anito Suárez, Ziamen.